Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clica também no botão de notificação. Variante Delta circula a ONU e redilharam. Possibilidade circula a MOS e o município nebenúmero caso aumenta e a Fulanagosto nilaram. Coordenador Força-Tarefa Prevenção no Mitigação Surto-Covid-19, Rui Maria de Araújo, a tua informação nela foi comunicada pela imprensa sexta semana. Rui Hateten amostra laboratório Baisame PCR Hamutukhat Nuluresin Lima, neberecolha entre loron tolo Nuluresin Ida Fulanzullu, tolo loron sia Fulanagosto, laboratório nacional Harukabahalo, sequenciação xenômica, iha loron sanuluresin Ida Fulanagosto, iha Melbourne, Austrália. Hatudukatak amostra do Nuluresin Rua Hussidili, no amostra sanuluresin Lima Hussiglenu Hermera, maquia alineagem B.ida.atushnen sanuluresin Hitu.rua Delta, variante nebepreocupante. Resultado, hirak nehatudukatak, porcentual unuresin Rua, virgula rua, hussi amostra, confirma presença variante Delta. Resultado, nemos confirma katak, variante Delta transmite ona iha comunidade Nielet, iha Hermera, ha foi em município Dili, no possibilidade de bot, iha mos município hirak nebe número kazu aumenta makas, ha hu iha Fulanagosto, ne. Iha loron ruanulu Fulan, ne, registramos kazu obitu feto ida, hotinan lima nulu, nebe hela iha Dili, matebian infetado COVID-19, no matebian sofremos kankrumama. To'o rasneti morleste regista kazu obitu COVID-19, hamutuk emana in hat nulu resin Rua, kazu ativo besi krihuntolu, kazu cumulativo confirmado rihun sanulu resin Tulu. Efigénia Babu, G.M.N. G.M.N.